Como é que chama aqui, o Pabllo? Como é que chama aqui? Aqui chama Pico do Cano. Vamos dar mano aos bois. Olha lá. Vandeca, como é que chama aqui? Só para os brutos. Aqui não tem João Clevisa. Olha lá, é o pedágio? Aqui não tem João Clevisa. Já ficou para trás, é o pedágio lá? É o pedágio ali, né? É o abraço do pedágio lá. É. Depois a gente vai voltar por trás desse cânion aí, descer no meio da mata e sair lá no retorno. Isso, é isso daí mesmo. É o pedágio lá. É Ney, estamos aqui de novo. Então é assim ó. Mais uma vez. É Luizão, não toma abelhinha não. Daqui a pouco a gente vai pegar uma subida. Quer ir? Então é assim ó. Por que você não toma um copo para sol que é melhor? Não, comi duas. É a metade boa. É a metade boa.